Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Eva e hoje eu e a nossa Puglia estamos levando vocês fora da região. Hoje vamos levar vocês para a região da Basilicata. Vamos conhecer Potenza. Potenza, ou em dialeto potentino, Putenza, é a capital da região da Basilicata. Uma região que fica coladinha com a região da Puglia. A cidade fica a cerca de 130 quilômetros de Bari e aproximadamente 100 quilômetros de Matera, que é a outra cidade da Basilicata, que é bem mais conhecida, a famosa cidade da Isassi. Se você não conhece Matera ainda, vai lá no nosso canal, que tem um vídeo que a gente fez em Matera, que é a coisa mais linda, vale muito a pena conhecer. Uma curiosidade que eu tenho para contar para vocês sobre Potenza é que com os seus 819 metros de altura sobre o nível do mar, Potenza é a capital de região mais alta da Itália. E aqui em Potenza se diz que você está pertinho do céu. Basta levantar a mão para o outro que você toca o céu com o dedo. E próprio pela sua localização, por incrível que pareça, Potenza, mesmo estando no sul da Itália, é uma das cidades mais frias do país. No verão, a temperatura média não passa de 25 graus. Uma beleza, né? Mas no inverno, gente, faz um frio! E outra curiosidade é que aqui em Potenza existe um sistema de escadas rolantes que funciona exatamente como um sistema de transporte público e é o maior da Europa, sabia? O segundo maior do mundo, perde só para Tóquio, no Japão. No total, o complexo das escadas rolantes aqui, ele se estende por um percurso de 1,3 quilômetros. São três as escadas móveis no total. Essa aqui é a maior de todas, só ela tem mais de 600 metros de comprimento. O bilhete para entrar nessa escada rolante custa R$ 0,25 cada ida ou cada volta, né? Para vocês terem ideia, para percorrer só esse trato aqui das escadas rolantes, precisam quase 15 minutos. Potenza, pela sua estrutura urbana, é conhecida como a cidade vertical, porque o centro histórico da cidade onde ela nasceu é no alto de uma colina e os barros mais recentes que foram surgindo, eles iam descendo graduadamente da colina, por isso toda a estrutura vertical. E próprio por como ela é estruturada assim, ela é conhecida também como a cidade das escadas, ou melhor ainda, a cidade das 100 escadas, porque tem escadas para todo lado, escadas modernas e escadas antigas, inclusive escadas rolantes. Outra coisa importante e interessante de dizer é que a cidade de Potenza recebeu duas medalhas de ouro ao valor. A primeira foi em 1898, benemérito ao ressurgimento nazionale, porque Potenza foi a primeira cidade do sul a se rebelar contra o governo Borbone, na época do ressurgimento da Unica d'Itália, no ano de 1860. A segunda, ela recebeu em 2005 como medalha de ouro ao valor civil, pela reconstrução digna que a cidade teve, depois do terremoto de 1980 que destruiu uma boa parte da cidade. O terremoto conhecido como terremoto de Irpinia, ele devastou praticamente o sul da Itália. Essa daqui é a Piazza Pagano, que é o coração da cidade de Potenza, uma praça elegante e refinada, e é o ponto de encontro dos amigos. Na praça nós podemos admirar o teatro Francesco Stabile, o palácio do governo, e ali no cantinho tem a igreja e o convento de São Francisco, fundado no ano de 1272. No centro da cidade nós podemos admirar vários prédios de famílias nobres e burgueses, muito importantes pelo seu valor artístico, cultural e arquitetônico. Música 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 Essa daqui é a Via Pretoria, é a rua mais antiga e mais longa da cidade de Potência. Música Ela é o que os antigos romanos chamavam de Decumano, ou seja, uma rua que cortava a cidade inteira de leste a oeste. Música Essa daqui é a principal rua do shopping da cidade. Aqui você encontra as principais lojas e tudo que você quiser, seja de lanchonete, de roupa, de tudo. Música Esse aqui que vocês estão vendo atrás de mim é a Torre Guevara. É o que sobrou do castelo que existia antigamente aqui em Potência. O castelo era do ano 1000, durante um tempo ele serviu como hospital, ele serviu como leprosário, mas depois ele acabou sendo abatido e a única parte que sobrou foi a torre, que era a parte mais antiga do castelo. E eu vou mostrar para vocês a vista maravilhosa que tem aqui dessa zona. Música Essa aqui é a Catedral de Potência dedicada a San Gerardo, que é o padroeiro da cidade. Música No interior da igreja nós podemos admirar um sarcófago de época romana, que contém os restos mortais do santo. Música Esse aqui é o Tempieto de San Gerardo e ele tem uma vista maravilhosa da vale. Música A cidade surge no alto vale do rio Bazento, que com seus 149 quilômetros de extensão, é o rio mais longo da Basilicata. Música Para vocês terem uma ideia, ela é a única ponte na Itália que ela é reconhecida e protegida pelo Ministério dos Bens Culturais e Artísticos. Música É uma obra de arquitetura e engenharia de importância mundial. Completada em 1975, é, segundo os espertos, a máxima expressão de filosofia de apresentação, onde a forma é o fruto de um processo de otimização do regime estático. Música 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 Outra ponte importante aqui em Potência, dessa vez com valor histórico, é a ponte de São Vitor. Ela é do período romano. Música Música Mas, de romano mesmo, tem só a parte dos basamentos dela aqui, porque da época medieval em diante, ela recebeu várias reestruturações. Mas, ainda está aqui no seu estilo medieval. E ao lado dela, tem uma ponte moderna. Música Essa ponte, ela fazia parte da Via Herculéia, que era uma das estradas mais importantes da Roma Antiga, junto da Via Ápia e da Via Traiana. Só que a Via Herculéia, ela partia da região onde hoje se encontra o Molise e ela atravessava toda a Lucânia, que é a região da Basilicata. Música Bom pessoal de Potência, aqui na Basilicata por hoje é tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, não esqueça de deixar o seu joinha aqui, para a gente saber que vocês estão gostando, para a gente produzir mais vídeos com vários conteúdos para vocês. Se inscreve no nosso canal, assim você não vai perder nenhuma novidade de tudo que está acontecendo aqui na Apulha e na Basilicata também, né? E não esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Nossa Apulha. Lá, todo dia tem alguma novidade, tem umas curiosidades sobre a Apulha, para vocês saberem. Então, segue lá gente, e não esquece também de visitar o nosso blog, tá? www.nossapulha.com Lá tem essas histórias com mais detalhes, com fotos, outras curiosidades, então assim, não fica por fora dessa. Então, por hoje é tudo, até a próxima, um beijão, tchau! 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 Tchau!